Diretamente do fundão do Brooks DJ Soli Hoje é pibranco e azul Carburando um Na garupa lourinha da sul Hoje mais um jet comum Causando zum 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 Ela quer se envolver com o Raul Hoje é pibranco e azul Carburando um Na garupa lourinha da sul Hoje mais um jet comum Causando zum 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 Ela quer se envolver com o Raul Nós é maloqueiro, rei dos cortes Conta os malote forte No pinhão na sul eu fui Paraná Norte Quem é vence, volve, nós é o Trump É o corre, vive a vida no deboche Hoje é rolezinho de porte Joguei a lacoste, modelo versão esporte Tirei férias no resort De beat com eu tô forte Na beira é o transporte Minha conta é um carro forte Leva a vida no suporte Quem tem tal boa sorte É domingão, chama todas elas pra colar Hoje vai ter baile, os trato nós vai desentocar Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Eu vou de Tiger no pião maroto Pisando no Nike Lala no meu traje E elas posa Joga os sete galo na minha corda Joga os sete galo na minha... Eu dou um salve no lugar Vai ter baile, eu vou brotar Chama todas bebê Que hoje a quebrada vai pôr cá E elas gostam dessa aventura Ela na minha garupa A cento e oitenta de pino na viatura Acelerando minha ápica de um ím por aí E várias delas tão perguntando de mim Cadê o gordinho? Eu tô aqui do outro lado com meus aliados Vários baseados tá rolando na bancada dos aliados Hey! Bola ou tá crema? Eu tô fugindo de pé aqui de problema Humildade pé no chão e transpareza Fidelidade, lealdade pra quem tá na convivência Hoje nós tem nota de 100, a de 200 é de 50 Antigamente era moeda e a vista era remelenta A evolução veio a tom Tô acelerando minha lavona E pra minha velha e uma comorrona Tô com Jesus Cristina na sombra Hoje é P branco e azul Carburando um Na garupa lourinha da sul Hoje mais um jet comum Causando zum 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 Ela quer se envolver com o Raul Hoje é P branco e azul Carburando um Na garupa lourinha da sul Hoje mais um jet comum Causando zum 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 Ela quer se envolver com o Raul Diversifica as morena do meu cardápio Só vende vestidinho e vê se desce desse salto Pra ela é novidade Rola com os aliado Só rolê diferente tipo em tanga mandápio Fiz a diferença depois que foquei no sonho Vi que tudo era possível e meu Deus era incrível Que não desampara aquele que é escolhido Só me deu tempo ao tempo pra chegar em outro nível E as carenada que hoje chora na quebrada Tá gritando muito, espantando a concorrência Se é bovinho agora pra perder a caminhada Mas Deus que me protege e eu não perca minha essência E as lalá que eu não canso de falar Tá tendo todas as cores e também todos modelos 24k mandei um salvinho no gafo Passei lanuzinho o corte e deixei na régua o cabelo A sua inveja só aumenta o meu sucesso Quanto mais você critica mais eu melhoro meus versos E minhas palavras eu molho com whisky Red Bull De peão, de Tiger, Jeff e Branca Na apatiada dos robôs tocando os trator As sobranas do condomínio de peão na sul Eu sem camisa de ro-ro se hoje domingo No giro por todas quebradas eu vou de CB mil De Langeiro e Vioprada Olha só como ela vende, tomara que caia A previsão deu só o jet nas águas da praia Litoral gostoso no engate das danada As turbinada, bebendo cerveja gelada Trajadão de Lacoste sério e toda listrada Festa de bandidos, óculos mais mais da quebrada O gá vem no toque pra dar aquela confirmada Rebronzada Hoje app branco e azul Carburando um Na garupa lourinha da sul Hoje mais um jet comum Causando zum 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 Ela quer se envolver com o Raul Hoje app branco e azul Carburando um Na garupa lourinha da sul Hoje mais um jet comum Causando zum 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 Ela quer se envolver com o Raul Deixei minha bike guardada pra dar um pião com o Zé Que tem um salve no gal pra me buscar de F De camisa de time, mó chave, mó break Ela fica pousada, um bebê de jet Entrar pro crime nunca foi uma opção Sempre foi o menor bom Eu tive várias escolhas, escolhi fazer o bem Corri atrás do pão pra lançar o foguetão Pra pé em uma mansão, então respeito o trem Eu com pouca idade já fiz o meu pé de meia Pra meu irmão uma nave pro meu irmão a 66 Eu acredito na lei do retorno Porque o que a gente planta a gente vai colher em dobro Eu com pouca idade já fiz o meu pé de meia Pra meu irmão uma nave pro meu irmão a 66 Eu acredito na lei do retorno Porque o que a gente planta a gente vai colher em dobro Hoje é pi branco e azul Carburando um um Na garupa lourinha da sul Hoje mais um jet comum Causando zum 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 Ela quer se envolver com o Raul Hoje é pi branco e azul Carburando um um Na garupa lourinha da sul Hoje mais um jet comum Causando zum 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 Ela quer se envolver com o Raul Hoje é pi branco e azul Carburando um um Na garupa lourinha da sul Hoje mais um jet comum Causando zum 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 Ela quer se envolver com o Raul Tchau Tchau